Sim, a expectativa é boa nessa última semana, no mês de julho, que os pais já começam a se movimentar, os alunos também, para a reposição. Esse é um volta às aulas de reposição. Então, essa semana e a outra semana é onde melhora um pouco o movimento, porque os pais e os alunos estão vindo repor alguma coisa. Não é uma lista escolar integral, mas é reposição, realmente. É um lápis de cor, são lápis, geralmente, que o pai repõe, caderno, alguma mochila que não renovou no começo do ano, vem agora e repõe. Então, são mais coisas pontuais, realmente, não aquela lista grande que é a do começo do ano. Em percentual, assim, não consigo te mensurar, porque está tudo muito diferente. Então, a gente está aí, 2020, com pandemia, tudo mudou, 2021 mudou, 2022 está sendo diferente também. Mas a gente está com uma expectativa de um crescimento razoável nessas duas semanas de vendas. A inflação tem impactado nos nossos fornecedores, a questão do combustível também impacta muito, a falta de matéria-prima tem impactado também. Então, a gente tenta manter o máximo que a gente pode aqui para os nossos clientes, mas tem realmente itens que a gente não está conseguindo. E tem subido algo em torno de 8% a 10%, aí alguns itens até um pouco mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.